O uso do cinto de segurança é uma das principais formas de prevenção e de redução da gravidade de lesões decorrentes de acidentes de trânsito. A socióloga responsável pelo Programa de Prevenção de Acidentes da Rede de Hospitais Sara Kubitschek e Helena Vasconcelos reforçam a importância do equipamento. A maioria dos pacientes vítimas de trânsito internados na Rede Sara em 2019 e 2020 tiveram uma lesão medular. As sequelas atingem a capacidade de andar, o controle de urina e intestino, a respiração e a função sexual. O não uso do cinto de segurança pode levar a sequelas irreversíveis, além de impactos financeiros e emocionais para o acidentado e sua família. Segundo o IBGE, o Distrito Federal é a unidade da federação com maiores percentuais de uso de cinto de segurança. Enquanto a média brasileira de utilização no Banco da Frente foi de 79%, na capital do país chegou a 93%. Já no Banco de Trás, o percentual de uso do cinto de segurança foi de 78% no Distrito Federal, ficando também acima da média brasileira de 54%. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde 2019. De Brasília, Aline Schons. IBGE. Informação para a cidadania. IBGE. Informação para a cidadania.